Olá gente, aqui é a Rafa Fustan e eu vou comentar com vocês com spoiler sobre excluídos, tá? Que é um filme que se chama The Strays, eu acabei de assistir, então assim, tá fresco na minha memória e eu não queria perder o timing, mas enfim, zero condições de aparecer, então vou jogar aí a voz pra vocês e vou colocar umas imagens pra gente falar sobre excluídos, que é um filme que se eu não me engano estreou ontem, no dia 22 e, gente, é um filme que lida com várias questões que, assim, são muito absurdas a gente sabe que existe, a gente discute muito, assim, em livros e filmes, graças a Deus tem que ser discutido, né? Graças a Deus não que exista, mas precisa ser discutido, mas eu confesso a vocês que o final, além de eu não me esperar teve umas questões que não me agradaram e, enfim, vamos comentar sobre essa história, então a gente tem uma mulher negra, tá? E é importante dizer que ela é negra, que vocês vão entender, pra quem não assistiu ainda ela tá chorando muito, ela tá com alguém no telefone, que eu entendo que seja a mãe dela ela tá comentando que ela não aguenta mais a vida dela, ela é sempre a melhor vendedora e tudo e mesmo assim a vida dela não muda, ela tá muito infeliz, a gente vai descobrir depois que ela tem um relacionamento tóxico com o marido e que ela tem dois filhos mas isso, se a gente descobrisse antes ou entendesse melhor antes, já matava um pouco da charada porque ela vai arrumar as coisas e vai se mandar ela se olha no espelho, ela faz ele meio que um ritual e tal, o ritual que eu digo assim, né? se olhar no espelho, porque depois isso vai ficar parecido no final do filme e aí ela sai da casa e aí passa-se uns anos, a gente tá vendo um subúrbio que parece muito aquele, não sei o que lá querida que eu até assisti agora com Hell Styles por favor, não sei o que lá querida enfim, que é aqueles, igual tem um filme da Nicole Kidman também, que todo mundo é muito perfeitinho a vida das pessoas ali, nada tem assalto e tal, a gente repara que não tem negros no local principalmente negros ela é uma negra de pele muito clara com os cabelos crespos e que esconde esses cabelos através de laços, né? De perucas, enfim ela coloca, e isso é bem visível o quanto ela coloca bastante maquiagem no rosto ainda pra ficar mais clara o quanto ela imita os trejeitos ali das mulheres extremamente branquelas, né? que são super loiras e tal do local essa história se passa no Reino Unido, né? então, portanto, ali é todo um subúrbio inglês e ela tem uma vida, né? essa mesma mulher, mas ela tem uma vida hoje totalmente diferente daquela que ela tinha ela mora numa mansão ela tem dois filhos que puxaram a ela mas ainda assim tem a pele clara elas não são muito... a pele não é muito escura porque o pai deles também é... é um homem branco, tá? bom, a gente vai ver que ela... ela tem assim... ela é muito cuidadosa com tudo que ela fala ela tem ali meio que uma mulher que... é... seria uma líder dela, né? não é líder, é uma mulher que ela se espelha pra ser... ela é diretora da escola, então ela é toda assim... segue todo um padrãozinho, né? padrão de privilégios ali que ela não teve no passado então ela faz questão de apagar o seu passado e viver essa nova vida com o nome de Neve aliás, gente, a atriz que interpreta a Neve eu tenho que ler aqui o nome dela porque é muito difícil de falar é Ashley Madequine ela tá excelente no papel a gente sente por ela vários... vários momentos de raiva porque ela vai começar a ver pessoas negras, um rapaz, principalmente um rapaz e ela vai ver esse rapaz depois trabalhando na escola e a gente depois vai entender porque ela tá querendo tanto se livrar desse rapaz ela chega a querer demiti-lo, ela tenta, enfim, se afastar e ela começa a ver esse rapaz e depois uma moça em vários lugares eu até comecei a pensar meio numa coisa meio us, né? que é um filme que eu amo nós, né? que eu já comentei, acho que aqui no canal, se não me engano enfim, já comentei sim, eu adoro esse filme com a Lupita e eu pensei numa coisa meio, hum, será que tá acontecendo? mas enfim, o que esse filme tem e que é mostrado pra gente lá pela metade é que ela tá fazendo uma festa beneficente dentro da casa dela pra se exibir, né? pra mostrar ali que ela é realmente uma pessoa rica mas de bom coração essa mulher de bom coração e que vive de aparências e que faz com que os filhos sejam menos negros possíveis, né? assim, até no cabelo que a menina vai fazer tem várias coisas que são faladas e esses brancos, né? que são muito falsos também porque eles tentam de qualquer, de todas as formas não serem racistas, mas está impregnado nele eles têm falas e comportamentos racistas é... até... que ali é um lugar nada inclusivo ela vai estar dando a festa, ela vai fazer um escândalo que os dois vão estar ali dentro esses dois vão ter se aproximado dos filhos e do marido, né? então também da escola, então eles estão convidados ali por alguém por essas pessoas que estão ali ao redor dela só que ela fala um escândalo e aí que o rapaz pega e vira pra ela e que é interpretado pelo Jordan Meary mas eu esqueci o nome dele na história acho que é Cole, acho que é isso e tem a Dione, né? que é a menina, Dione que é a filha, né? do primeiro casamento os dois foram ali, realmente, mostra cinco dias atrás eles indo e aí na festa ela fala para mãe! e aí todo mundo fica se olhando e ela fica se tremendo ou seja, esta mulher não somente quis apagar o seu passado né? e como se dizia antigamente um passado negro, né? se utilizava essa palavra de uma forma pejorativa, né? hoje em dia a gente entende que isso é totalmente errado ela, essa mulher queria apagar tudo que ligasse ela a ser negra então quanto mais branca, quanto mais a família dela ficasse branca quanto mais, né? ela vivesse ali naquele mundo de ilusão esquecendo o seu passado e dos seus filhos que tinham a pele mais escura para ela era melhor ela deixou aqueles filhos com o marido que era péssimo com a mãe, talvez, né? também a mãe dela acho que ela está falando no telefone mas esses filhos voltam e ali, gente, dali para frente quando eles voltam e começam a se entender a gente percebe que os filhos dela desse atual casamento não tinham a menor ideia de quem a mãe deles era e muito menos do que ela tinha feito assim como pobre do marido o que eu vou dizer pobre do marido? porque em nenhum momento eu via o cara sendo babaca o cara sendo preconceituoso não, ele casou com aquela mulher e enfim, ele amava aquela mulher ele acreditava que aquela mulher fosse daquele jeito só que na verdade ela escondia esse passado de ter fugido de um marido tóxico mas isso ainda foi o de menos o que ela fez fugir do marido é ok é ter deixado seus filhos para trás e ter refeito uma vida de mentiras onde ela ali quer se fingir de uma coisa que ela não é tem mensagens importantes no filme? tem eu acho que é visível, né? o quanto as pessoas que são mais escuras todos são negros, sim mas quem é mais escuro sofre mais preconceito tem a questão do colorismo, né? tem essa questão toda das pessoas enxergarem de uma outra maneira colocarem uns nomes ai, moreninho, para não dizer que é negro então tem todas essas questões com as pessoas um pouco mais claras e ela tem isso ela quer esconder isso para ela é uma vergonha isso ela quer se aproximar dos privilégios brancos e para isso ela precisa ser o quanto mais esquecer o que ela é de verdade ela está num processo de negação é claro que deu pena dela em alguns momentos mas por ter abandonado os filhos eu não consegui ter pena foi só até a página 2 e no final, gente eu achei bem desnecessário o filho dela que era o do primeiro casamento ter matado o padrasto que não fez nada para ele não teve um negócio de ah, não fala com o seu filho ele teve algum essa mulher fez isso porque ela quis e eu acredito que no final o que dá para entender é que ela pega a bolsinha e vai embora quando ela pede a comida ela deixa a comida ali e ela se manda então a gente não sabe se aqueles quatro ali vão viver uma casa sem pai nem mãe verdadeiros excluídos parte 2 vai ter uma continuação ou se essa mulher foi avisar a polícia enfim ela arranca com o carro e ela vai embora eu acredito que ela tenha abandonado os quatro ou seja, essa mulher não valia nada era ela que merecia ter morrido e não o pobre do marido e é isso, né aqueles filhos ali todo mundo ali totalmente traumatizado tanto de antes quanto de agora porque ele está a família doida mas é isso, gente a minha nota para esse filme é de que ele era muito bom mas afinal eu não gostei eu não gostei da morte do cara também que eu achei isso necessário mostrou ali, sabe ah, então o mais escuro matou o branco ficou, sabe meio, ah, eu não gosto não gosto dessas coisas eu gosto que, sabe que prove que ah, mesmo ela fazendo isso o cara era bom caráter não foi isso que aconteceu ela ferrou a cabeça de todo mundo, né enfim acho que é isso vou ficando por aqui um beijo grande até o próximo vídeo, pessoal tchau, tchau tchau, tchau tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL